Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 24 aqui no canal Paddock e Dan Moran. Chegamos no Canadá, a nona etapa do Campeonato Mundial. O Campeonato está começando a ficar interessante, o nosso carro está evoluindo. Agora que a gente está usando acertos para os carros de 2024, também as coisas estão fluindo mais. Mas antes da gente ver como é que estão as coisas aqui, eu vou falar com vocês da nossa parceira, a Instant Gaming. Empresa com mais de 10 anos de experiência de mercado, mais de meio milhão de reviews no Transpilot e também ela conta com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vou chamar sua atenção para o Fórmula 1 Manager 24, que vai lançar lá só na segunda quinzena de julho. Mas lá na Instant Gaming ele já chegou e, cara, chegou com um baita desconto. A versão Standard está com mais de 50% de desconto, saindo por pouco mais de R$ 80,00. E a edição The Lancer mais completa está indo com mais de 60% de desconto por em torno de R$ 90,00, cara. As duas versões com mais de 50% de desconto, ou seja, você pagaria menos da metade do valor real do jogo que ainda nem foi lançado. Então, cara, corre e garante já a sua aqui do F1 Manager 24, que é para PC. E quando o jogo for lançado, na data de lançamento, você recebe a sua aqui para poder jogar. Beleza, galera? Então clica no meu primeiro link ali, vai dar uma olhada lá na promoção do F1 Manager 24 e não deixa de visitar o site da Instant Gaming, que lá tem muita promoção. Cara, você consegue comprar até uma aqui do Windows 11, para você ter ideia. Então dá uma explorada lá, que tem muita coisa legal, usa meu primeiro link aqui, que você vai garantir muitas promoções. E não deixa de participar do sorteio mensal, que você pode levar um jogo de graça para casa. Como que você faz? Cria sua conta gratuita no site da Instant Gaming, vem no meu segundo link e clica em participar e pronto. No fim do mês eles vão sortear o usuário. Se você for sorteado, você pode levar para casa qualquer jogo da Instant Gaming de graça, desde que não seja um jogo em pré-venda ou fora do estoque. Combinado? Então boa sorte e boas compras lá na Instant Gaming. Bom, pessoal, já definimos os objetivos aqui dos especialistas. Aqui no P&D, olha só, as últimas peças que chegaram depois de Mônaco já levaram a gente para o meio da ordem de forças. Superamos a Haas, a Williams, a Alpine e a Kicksalber. Ou seja, no momento nós somos a melhor equipe do resto. Das cinco últimas equipes nós somos a melhor. E aí agora a gente tem aí para desafiar as cinco principais equipes. Mercedes, Aston Martin, Ferrari, McLaren e Red Bull. Isso quer dizer que agora a gente sempre vai andar à frente de Haas, Williams, Alpine e Kicksalber? Não. Isso é só uma estimativa que varia de carro para carro, pista para pista, acerto para acerto. Mas tem muita coisa boa vindo para o nosso carro. A gente está com peça de aerodinâmica, que está de cinemática em desenvolvimento. E o Ricardo está desenvolvendo duas de durabilidade. No campeonato, o Versailles lidera com boa margem no campeonato de pilotos e construtores. E a gente vem na oitava posição com 58 pontos. 4 de vantagem para o Piastri, 4 de vantagem para o Lewis Hamilton. E no campeonato de construtores, sexta posição, 58 pontos. Já começando a ver de perto a Aston Martin, que está 30 pontos atrás. Então, vamos embora sem perder tempo, porque nesse fim de semana agora, né? Ontem tivemos o GP do Canadá real. Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com o nosso carro da Racing Bulls e com o Enzo Fittipaldi. Ação e o Enzo Fittipaldi! Ação e o Enzo Fittipaldi! Tchau, tchau. Olha aí, pessoal. Conseguimos classificar no top 10 a minha última volta ali no final. Não consegui melhorar. Fiquei ali um décimo acima. Acho que então a minha volta mais rápida é essa de um 10, 8, 7, 9. Acho que era o máximo que dava pra gente fazer. Ficamos muito próximos ali do Sainz e do Russell, né? Também na casa de um 10 e 8. Mas enfim, cara. Tô feliz de largar entre os 10. Já estamos largando na zona de pontos. Tá aqui a parte de baixo do grid. E agora é tentar na corrida ir progredindo, né? Tentando ganhar algumas posições pra pontuar e pontuar legal. Bom, pessoal. Tudo pronto aqui pra nossa largada. Estamos na nossa oitava posição. Já ganhamos duas posições. 35 voltas. Como vocês podem ver, o tempo aberto. E lá na metade final vai dar uma nublada. A gente vai fazer 15 voltas iniciais de médio. 20 voltas de duro. Só as duas McLaren estão de pneus duros. O resto, todo mundo tá de médio. Então eles devem ter dificuldade pra largar. Vamos ver. Ó, ganhamos posição do Verstappen, né? E deixa eu ver quem mais aqui pode ter sido punido. Hamilton talvez? Hamilton talvez, né? Ganhamos já duas posições. Já estamos largando em oitavo. Então assim, já é muito mais do que a encomenda. E vamos pra cima, cara. Vamos ver se a gente consegue primeiro se manter na zona de pontos e depois ver se a gente consegue até avançar e progredir. Gasopamos aqui, ficamos, hein? Puts. Ficamos e ficamos encaixotados, hein? É o primeiro vídeo que eu tô gravando depois da atualização do patch 1.3. Então assim, senti que o carro deu uma engasopadinha ali na largada, hein? Vamos ficar de olho pra ver se mudou aqui o ponto do acelerador aqui na largada. Senão a gente vai ter que descobrir um novo ponto, hein? Segura. Vai. Vou tentar acompanhar aqui que a galera já aparece tá bem rápido, hein? Você viu, eu fiz o décimo tempo na classificação, com punição pro Lebron oitavo, e na largada eu voltei pra décimo. Acontece, né? Figura! Nossa Senhora! Quase que a gente ia já trazer ela do Verstappen. Ah, prejuízo enorme, cara. Primeira volta longe do ideal. Olha, que isso! Que isso, cara! Pô, só falta a inteligência ter voltado com aquele negócio da velocidade de reta absurda na primeira volta, cara. Tava tão maneiro sem isso, cara. Pô, o Magnussen foi embora ali, cara. Usei mais de 20% de RS, hein? Olha aí, Magnata. Já arriscamos. E vamos pegar o DRS do Gasly, hein? Já tamo em cima do Gasly aqui. Acho que a gente vai conseguir aqui alguma coisa, hein? A gente arrisca na freada, vem de lado, deslizando. Tá boa! Voltamos pra nossa décima posição, hein? Agora é tentar acompanhar esse pilotão principal aqui. São os principais carros das principais equipes. Pra completar aqui as 10 primeiras posições com os 10 pilotos das 5 principais aqui, ele só tá faltando o Hamilton. Olha aí, gente. A gente faz a volta mais rápida, hein? Um 12.7, hein? Uma coisa que eu tô sentindo aqui é que o RS tá resistindo melhor, hein? Tá recuperando melhor e não tá gastando mais numa velocidade absurda. Segue aqui. Usando o DRS, RS, mas por enquanto a gente só acompanha. Ninguém fez nenhum movimento também. E o Magnussen passando o Gasly, hein? A RAS tá andando bem hoje, hein? E eles tão ficando pra trás. Isso é bom pra gente. A gente tá criando um espaço. Agora, já vi ali no mapa que a RAS continua em vermelho, né? Ou seja, nesse primeiro patch não corrigiram isso. Ok, Enzo. O motor tá quente demais. Repito, o motor tá quente demais. Ai, começou. Começou esse motor, hein? Vamos dar uma segurada aqui. Conseguimos concluir a meta. Todo mundo naquele trenzinho do DRS e as duas McLaren com pneu duro perderam a liderança pro Pérez, né? E adivinha quem tá na última posição. Quem adivinha ganha um doce. Pois é. Bargão e desce. Oh! Oh! Caraca, quase que a gente enche a traseira do Verstappen. E o Sainz perdeu a freada, cara. Quase. Faltou pouco pra gente quebrar nossa asa. Reflexo tá em dia, hein? Já pula pra não na posição. Vamos ver agora se o Sainz vai perturbar a gente, hein? Essa perda de tempo, o Gazeiro se aproximou. A gente já chegou a estar com 3.2 de vantagem pra ele. É aí que uma McLaren passou o Pérez, hein? Pneu duro já tá começando a render melhor, hein? Eu só não vou parar antes no box porque a gente tá com... A nossa diferença... A gente voltaria em último, mas voltaria próximo do bolo. Eu não ia ter uma janela assim de 4, 5 segundos pro penúltimo pra poder andar forte. Então, fiquei com receio da gente perder mais tempo e até perder a posição pro Sainz. Então, vamos ter que parar hoje na 15ª, na volta combinada, né? Programada pela estratégia pra poder... aproveitar que vai ter gente no box nessa volta. Pode ser que os primeiros colocados percam mais tempo porque o box deles é no início, então mais gente entrando no box. Olha aí, temos que passar o Verstapp, hein? Eu vou fazer o seguinte, vou queimar meu RS aqui, vou tentar pelo menos botar o bico na frente, mas caraca, ele é mais rápido que eu. Boa! Não era o ideal passar ele aqui gastando muito RS e agora a gente tá gastando mais. Beleza, Verstappen também veio, hein? Olha aí, Ferrari, Aston Martin, Ferrari vem voltando. Ah, equipe, tu não fez isso comigo. Puts, perdi a posição do Verstappen. Ah, tava bom demais. Bom, vai aquecer pneu agora. E remar tudo de novo. E vamos ver se quem não parou a gente consegue ser mais rápido nessa primeira volta, hein? Tá até aqui no RS no Volta Rápida. Queimar mesmo agora nessa volta RS pra poder tentar mudar de posição. bora, mais gente no box. As duas McLarens vão andar longo dessa vez porque já estão com pneu duro. Vamos ver, vamos ver. Pode ser que a gente ganhe em posições, hein? Putz, acho que eu me atrapalhei com aquela fumaça ali. Acho que eu vou perder pro Sainz, hein? Não, voltei imediatamente na frente dele, mas no Verstappen igual a posição dos Troll. Ai! Primeiro aviso, hein? Bora, vamos concentrar de novo porque agora deu uma desconcentrada. Leclerc travando um 12 e 5. A gente faz também um 12 e 5. Engraçado que estamos virando no ritmo dos líderes, hein? Mas estamos no trenzinho aqui. Tentando juntar um pouco de RS porque chegamos a ficar com 20%. Bora, pessoal. Juntamos nossa bateria. Tentar queimar um pouco mais pra ver se a gente passa o Stroll, hein? Dá pra fazer a estratégia lá que eu fiz pro Verstappen. Queimar um pouco mais de RS. Segura. Tentando mudar aqui a linha na saída pra sair com um pouquinho mais de tração. Queimamos todo o nosso RS, mas vai dar bom, hein? Segura. Boa! Passamos o Stroll. Deixa agora o Sainz entender com ele, hein? Agora vamos ter que fazer todo o trabalho de recuperar essa bateria pra depois tentar atacar de novo. E nada das McLaren pararam. Apesar de que estamos na volta 20 e se eles forem fazer a duração dos extintos iguais a gente, estão na 20ª volta de pneu duro e aí vão ter que fazer 15 de médio. Agora, será que a gente de pneu duro novo tá andando mais rápido que eles, cara? Pode ser que eles percam posição, hein? Olha aí, uma McLaren no box, hein? Vamos ver se a gente tá mais rápido. A gente que eu digo é esse grupo aqui, esse pilotão. Olha aí, deu ruim pra McLaren, hein? A estratégia da McLaren foi horrível, a gente pula pra sétimo. Norris fica pra trás. Opa, teve gente travando pneu. Olha aí, a gente consegue emparelhar do lado do Verstappen. É o Leclerc pra cima do Pérez. A gente pra cima do Verstappen aqui. Verstappen mantém. Mas, ó, se tudo der certo, a gente também vai ganhar a posição do Piastri, hein? Você não pode perder tempo aqui nessa volta aqui como estamos perdendo. Bora. Não vai dar pra juntar muito R.S. aqui agora não, hein? o Piastri deve estar preparando pra entrar no box agora. O Droll aqui cola bem na gente. Piastri no box, Piastri no box. olha aí que a gente tem tudo pra pular pra sexto, hein? Passando na chicane, colado no Moro dos Campeões. Olha o Piastri voltando. Volta de média, volta de média. Vai ameaçar. Mas está aí. Sexta posição. É posição de pista, hein? E, ó, a liderança é do Leclerc com o Pérez em segundo. Russell em terceiro. Alonso, quarto. Verstappen, quinto. Enzo, futebol de sexto. Stroll em sétimo. Sainz, o oitavo. Norris, o nono. E o Piastri na décima posição. E em décimo primeiro já está o Hamilton. Já se livrou de Magnus, em Gasly, de qualquer outro piloto que estivesse o segurando. Agora vê se a gente consegue progredir aqui, hein? Opa! Ah, que isso, Russell? Se a maneira... Pô, está de brincadeira, cara. Está de brincadeira, né? Se a maneira de voltar pra pista, cara. Pô, me complicou todo aqui, cara. Olha a salada que ficou isso aqui. Ah, não acredito, cara. Não acredito. Pô, a gente estava passando de uma posição garantida. Tem que queimar todo o meu RS pra ter alguma chance. E os... Se as McLarens passarem, eles vão abrir, porque eles estão de médio, cara. Ih, o Hamilton perdeu posições, hein? Paguei no 100 álbum aqui agora. Olha o Norris. Já está do lado do Stroll. Vai embora, Norris. Opa! A gente tenta inverter pra cima do Piastre. Consegue frear mais dentro. E o Norris foi embora. O Norris cravando um 12.1. E a gente está preso, cara. Norris foi embora, a gente está preso aqui. É torcer pra esse pneu do Piastre degradar logo, cara. Cara, tem que ser agora. Segura. Ah, que droga! Droga, cara. Até nervoso do caramba. Tivemos mudança lá na frente, hein? O Alonso está na primeira posição com o Leclerc em segundo, hein? O Alonso era quarto, cara. Aquele erro do Russell ele pulou pra terceiro e foi embora, hein? Então aqui o pelotão dos 10 primeiros seguem juntos, cara. Agora pra ultrapassar vai ser muito difícil. Foi o que eu falei. É talvez esperar o pneu do Piastre dar uma abaixada porque os outros estão de pneu duro. O Norris também, mas o Stroll e o Sainz teriam que superar eles pra chegar em mim, né? Então fica... Quer dizer, eu falei tudo errado, né? Eles tinham que superar o Norris pra que o Norris ficasse imediatamente na minha frente. Então assim, isso que eu acho difícil. Piastre não, Piastre já está imediatamente na minha frente. Vai completar agora mais um objetivo aqui de corrida. Caraca, toquei o muro bem de leve, deu pra sentir. Foi. Ótimo. Volta 29, esse pneu do Piastre já já tem que começar a degradar, hein? Opa, bandeira amarela, bandeira amarela. Ih, ficou o Alonso. Opa, Alonso abandona. Olha como é que a gente fica colado no Piastre. Pode ser a nossa chance. Eu vou mergulhar. Olha aí, a gente vem pra cima do Piastre que quase sai junto. lado a lado com o Piastre, não está garantido. Segura. Agora a gente doma o nosso pé. Ele quer voltar. Ah, mas agora, irmão, só se tu botar um foguete de carro de arrancada. Segura. oitava posição. O cara aclamo de décimo pra oitavo. Ótimo. A gente estava em sexto, mas depois de cair pra décimo, oitava posição não é tão ruim. E voltamos pra onde largamos. E com isso, o Leclerc volta pra liderança, Pérez em segundo e o Verstappen já está em terceiro. É impressionante como a Red Bull em ritmo de prova vai se superando. E o Verstappen já está querendo largar o Russell. começa a se desfazer os trenzinhos. Ou pelo menos diminuir a quantidade de integrantes. Vai passar pelo local do abandono do Alonso. Pronto. Bandeira verde. Os comissários já tiraram a Aston Martin do Alonso. Vamos embora. Agora é torcer pra que o Norris sofra com o pneu. Já está na frente do Piastre. Opa, opa, opa. Colamos no Sainz. Colamos no Sainz. Colamos no Sainz. Opa. Alerta de tentativa de ultrapassagem. A gente vem pra atirar de lado. Vem na freada da chicana. A gente passa os Carlos Sainz e assumem a sétima posição. Ih, saiu o Leandro Sainz, hein? Agora ele vai ter que se entender com o Piastre. Vamos embora. Agora é juntar e a A. Mas eu vou juntar esses trocos. Bora. O trem diminuiu. E a Astra passa o Sainz, hein? Com a briga deles eles ficaram pra trás. 1.9, hein? Dificilmente chegam no nosso grupo aqui. Só se a galera aqui diminuiu o ritmo. Estou juntando o RS aqui pra poder atacar o Stroll em breve, hein? Vamos ver se o Norris vai pra cima do Russell ou se ele começa a perder rendimento. Estamos na volta 31, cara. Olha o Stroll fazendo uma linha diferente. Quase que a gente vai embora. O Stroll se desgarra um pouco ali do Norris, hein? Será que ele vai abrir a aça? Não abre a aça, hein? Então vamos embora pra cima do Stroll. Ih, mais bandeira amarela. Agora é o Leclerc. Agora é o Leclerc. Leclerc vai ficando fora. Vai estourando o motor Ferrari deixando o Leclerc na mão. Ele era o líder. A maldição do líder no Canadá ataca. A maldição do líder pega o Leclerc. E agora a gente vem pra cima do Stroll. gastando todo o nosso RS. A gente dança pra cima dele. Dá o drible, vem por fora e assume a quinta posição. A cada abandono a gente ganha mais uma posição. Boa, galera. Boa. Pulou pra quinto. Volta 33. Três voltas pro final. E vamos tentar ficar aqui à espera do Norris, hein? Agora é que eu me toquei, hein? Red Bull vai fazer dobradinha, cara. Olha isso. Olha o Verstappen passou o Pérez. O Verstappen passou o Pérez, cara. O Verstappen largou em décimo ou décimo primeiro, cara. Olha isso. Que recuperação, hein? Que corrida do Verstappen. É o líder, cara. Deixa o Pérez em segundo, o Russell em terceiro, o Norris em quarto, hein? Penúltima volta. Olha o Stroll tendo dificuldades ali com o Piastra, hein? Tamo no bolo, tamo na briga. Colamo no Norris. Vambora, galera. Vamos abrir a última volta. Norris deu uma desgarradinha, mas... Vambora. Cara, que corrida é essa no Canadá, hein? Que corrida. Segura. Tô concentrado aqui, tá, galera? Esqueci de vocês não, hein? Opa! Bora! Seja o que Deus quiser. Olha aí! Olha aí! Olha aí! A gente por fora! O Norris tirou mais o pé! A gente assume a quarta posição no final da corrida! A gente cruza na quarta posição! Um dive bomb maluco, galera! No final por fora! Acho que eu assisti o Norris, cara. Eu fiquei com a sensação de que ele freou antes. Ou já tá sem aderência no pneu, precisou frear antes, cara. E a gente consegue a quarta posição no final. Infelizmente, não fomos ao pódio, mas, cara, corridaça hoje, cara! Corridaça! Não só a minha, mas a inteligência também produziu uma corridaça, cara! Vimos aí nascer a maldição da liderança no Canadá. O Alonso do líder abandonou. Leclerc líder abandonou. Verstappen líder vitória. É! Com ele, ele tá blindado, cara. Não acontece. E veio, acho que, da décima posição, cara. Que isso, cara! É difícil ver uma inteligência fazendo uma corrida de recuperação tão forte como essa, hein? Esqueça! Podemos cravar que essa foi a melhor corrida da temporada? Bom, pessoal, tá aí os resultados. O Verstappen largou em décimo e venceu a prova, cara. Isso é inacreditável. Pérez, Russell, Enzo, Pitipaldi em quarto, largamos em oitavo. Norris ficou com a volta mais rápida, um 12.1. Depois, Stroop, Astrid, Sainz, o Hamilton conseguiu também pontuar de décimo quinto para nono. E o Magnussen foi premiado com a última posição de pontos. e o Ricardo depois ainda conseguiu ali, apesar dos dois abandonos, ainda conseguiu superar ali o Joe e o Sargent. Largou em décimo sétimo e terminou em décimo sexto. É muito pouco, mas é aquela coisa, né? É o padrão normal. Olha aí, a gente empata com o Fernando Alonso e deixa Charles Leclerc para trás por um ponto, galera. Estamos na sexta posição. O Bottas já deixou de ser nosso rival, cara. Campeonato de Construtores, olha aí, a gente fica a 26 pontos da Aston Martin. A gente estava, se não me engano, a 33. Então, já nos aproximamos. O problema é McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull. Pode ser que a nossa rival venha a ser ao longo das próximas etapas a Aston Martin por essa quinta posição. E é nisso que eu vou me concentrar agora, porque, cara, a gente já está aí a 56 pontos de vantagem da Kicksalber. Então, assim, já deixaram de ser nossos rivais, cara. Agora a gente tem que focar na frente. É Aston Martin. Olha aí, pessoal, novo rival, hein? Rivalidade de campeonato. Leclerc é o nosso novo rival. A gente está um pontinho na frente dele, hein? Olha só essa briga, hein? Vamos ver aqui as avaliações. Quase que a gente chega no 59. 80 de pilotagem. Perdeu o ritmo. Que isso, cara? Como é que a gente perdeu o ritmo? Margem para a volta mais rápida, mais de 4 segundos. Que isso, cara? Está louco? Caraca, mano. Que bizarro. Perdemos o ritmo grosseiramente, cara. Pô, não me conformo com isso, não, cara. Está errado. Não é possível. Pô, está doido, cara. Falta 1% ainda para a gente chegar nos 55 de reconhecimento. E... Vamos ver. Olha, avançamos bem no 1, hein? Falta pouco. Falta pouco. Beleza, beleza. O que já está no nível 1, que é o túnel de vento, já está quase indo para o 2. E os que estão no zero já passaram da metade. Bom, pessoal. Já estamos aí no próximo fim de semana Grande Prêmio da Espanha. No P&D, a gente está com três peças desenvolvendo. Duas da cadeia cinemática. Uma para recuperação de energia e outra para eficiência do combustível. E o MGUH. E o Daniel Ricardo está desenvolvendo durabilidade. A gente chegou aí, chegaram peças novas, se não me engano, da aerodinâmica. Então, assim, se essas próximas atualizações chegarem, a gente supera a Aston Martin e provavelmente a Mercedes também na ordem de forças. Já deixamos a Williams, a Alpine, a Hazek, que sabem bem para trás, cara. É impressionante a nossa evolução. E é isso, galera. Vamos embora. Vamos embora para cima. A temporada ainda está chegando na metade, né? Essa etapa da Espanha ainda vai ser a décima de uma temporada com 24 corridas. E, cara, está muito legal, muito divertido. Eu espero que você esteja realmente gostando. se está curtindo, cara, deixe o like, se inscreve aqui no Paddock da Moran. Nos ajude a chegar nos 50 mil inscritos, falta muito pouco. E a gente, claro, se vê no próximo episódio do Grande Prêmio da Espanha. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Tchau, 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 tchau E aí